Os pontos já são conhecidos por todos, estão em debates no Congresso Nacional e na Sociedade. Aprofundamos aqui com ele, mas temos reuniões ainda pela frente, hoje à noite com o ministro Aldo Rebello, amanhã na Câmara tem a participação na comissão e ele vai dar uma coletiva amanhã lá no Congresso, logo após a comissão. Então acho que não é legal, não é elegante dizer agora o que avançou, o que não avançou. Eu creio que celebraremos amanhã uma grande festa, um grande acordo para dizer para a sociedade que estamos todos imbuídos do mesmo objetivo, que é fazer a melhor Copa do Mundo da história de todas as Copas.